Eu tô com fome, vamos comer óleo? Tá bom! Óleo é óleo, Patrick! Ai, isso é nojento, Bum! Na verdade, é boa! Tem gosto de lixo! É, se você quiser provar, pode! É de lixo, você comeu? Não, prove, é de lixo! Prove o de lixo! Não, Patrick! Quem gosta de chateau latim? Não, você já vai, Patrick!